Este é o canal Via de Oração, sejam bem-vindos. Nos coloquemos no colo de Maria, pois o colo da mãe é o aconchego que todo filho precisa. É o lugar seguro que todos necessitamos. É uma grande alegria para a alma meditar e contemplar os mistérios de Deus a respeito de Maria, a mais perfeita de todas as criaturas, que por grande graça temos por mãe. Queridos consagrados a Jesus por Maria, submetamos a cada dia todos os nossos desejos aos de Jesus e Maria. Maria hoje quer olhar para cada um de nós e dizer, você não está sozinho, não está abandonado, não somos órfãos, não precisamos sucumbir em meio às dificuldades da vida, porque no céu e na terra também temos uma mãe que é por nós. Apresente sua vida a Jesus e pela intercessão de Maria. Entregue sua família, seus filhos, familiares, seu emprego, seus estudos. Entregue tudo aquilo que você quer sob os cuidados de Jesus e sua mãe. Vamos nos consagrar, vamos nos colocar no colo de Maria. Iniciemos pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos iniciar refletindo a frase de um santo que é dedicada a Nossa Senhora. 5 de fevereiro, vamos refletir uma frase de São Luís Maria Grimion de Monfort. Ainda não se louvou, exaltou, honrou, amou e serviu suficientemente a Maria Santíssima, pois muito mais louvou, respeito, amor e serviço ela merece. O que essa frase disse ao seu coração? Através dela, o que precisa colocar em prática? Reflita e deixe Nossa Senhora te ajudar nessa virtude. Pensamos a sua intercessão. Aproxime-se do coração de Jesus através do amor de Maria. Vamos oferecer estas orações a Nossa Mãe em sinal de nossa devoção. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundir, Senhor, como vos pedimos, a vossa graça nas nossas almas, para que nós, que pela anunciação do anjo, conhecemos a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, pela sua paixão e morte na cruz, sejamos conduzidos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quero, ó Mãe, nesta consagração, tudo te entregar. Oração ao Imaculado Coração de Maria. Aceitai, Mãe amorosíssima, esta consagração e guardai-me sempre em vosso coração materno. Ó minha eterna Mãe, em vós confio. Quero amar-vos sempre mais e servir-vos com toda felicidade. Abençoai-me, protegei-me e preservai-me de todo mal. Amém. Se entregarmos tudo nas mãos da Virgem Maria e fizermos tudo o que Jesus nos disser, como ela nos ensina, experimentaremos o melhor vinho que ainda está por vinho. Oração à Virgem, escrita por São João Damasceno. Eu vos saúdo, ó Maria, vós sois a esperança dos cristãos. Recebei a súplica de um pecador que vos ama eternamente. Vos honra de um modo particular e em vós põe toda a esperança de sua salvação. De vós recebi a vida, pois que me restabeleceis na graça de vosso Filho. Sois o penhor certo de minha salvação. Rogo-vos, pois, que me liberteis do peso de meus pecados, que dissipeis as trevas de minha inteligência. Desterreis os afetos terrenos do meu coração, reprimais as tentações dos meus inimigos e governeis de tal sorte a minha vida, que eu possa, por vosso intermédio e debaixo da vossa proteção, chegar à felicidade eterna do paraíso. Amém. Sejamos filhos amorosos de Maria, seguindo na prática os ensinamentos do seu amado Filho Jesus. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeie as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Estivemos unidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Se inscreva no canal, curta e ative o sininho. O segredo para experimentar a presença de Jesus Cristo e o aconchego do colo da Virgem Maria está em acolhê-los. Música 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 Legenda Adriana Zanotto